Se você ler Apocalipse, capítulo 19, do 11 ao 13, você vai ver que o Senhor Jesus é chamado a Palavra de Deus. Ele é a Palavra, a Palavra é Deus. O que isso significa? Significa que da forma que eu a considero, da forma que eu considero a Palavra, Ele será o meu Deus e eu serei o seu filho ou não. Da forma que eu considero a Palavra, eu irei bem ou eu irei mal. Da forma que eu considero a Palavra, eu vou avançar ou eu vou retroceder? Então, pense um pouco na sua vida. Como que se encontra a sua vida? Você tem sido de Deus e Ele tem sido o seu Deus? Você tem ido bem ou você tem ido mal? Você tem avançado ou você tem retrocedido? O tempo passa e no lugar de você crescer espiritualmente e consequentemente em todos os aspectos, você tem retrocedido? Quantas pessoas que dentro delas há um conflito e elas não conseguem encontrar uma resposta, não conseguem encontrar uma razão, elas pensam assim, mas eu estou na igreja, eu faço as minhas correntes, eu participo, Mas a minha vida, porque o resultado não mente, os frutos não mentem, a minha vida mostra que Ele não tem sido meu Deus e nem eu tenho sido Dele. A minha vida mostra que eu estou indo, eu estou retrocedendo, eu não estou indo bem, eu estou indo mal, a minha vida mostra isso, porque tudo isso é resultado da forma que você tem considerado a Palavra. Por isso que eu falava a princípio, que no livro de Apocalipse, diz que o Senhor Jesus é a Palavra de Deus, de maneira clara. E quando é que uma pessoa não considera a Palavra? Uma pessoa não considera a Palavra, e principalmente nos dias de hoje, quando ela considera os sentimentos, quando ela considera as emoções, quando ela considera o coração, considerar a Palavra, é usar a Palavra, é usar a razão, considerar a Palavra, é usar a inteligência, é a pessoa ainda tendo sentimentos, colocar o coração aonde ele tem que estar, e o coração, ele tem que estar, debaixo da cabeça, a razão, ela está acima do coração, a inteligência acima dos sentimentos. Tudo isso que nós estamos falando, talvez você entenda muito bem, mas você entende muito bem, não de maneira teórica, você entende na prática. Com perdão da expressão, um dia você quebrou a cara, porque você ouviu o coração. Um dia você se deu mal, porque você deu atenção aos sentimentos, razão porque muitas pessoas casam mal, razão porque muitas pessoas fazem escolhas erradas, decisões equivocadas, decisões equivocadas, porque em determinado momento, ouviram o coração, deram atenção aos seus sentimentos. Mas isso, não acontece apenas lá fora, acontece dentro da igreja, dentro da igreja. O Senhor Jesus, sendo a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus, então ele sendo a palavra de Deus, eu tenho que viver de acordo com a minha razão, com a minha inteligência, com o meu intelecto, eu tenho que viver apoiado no que está escrito. Não naquilo que eu vejo, não naquilo que eu vejo, não naquilo que eu ouço, não naquilo que eu sinto. Até porque, o coração que é perverso, e dele procede os maus pensamentos, dele procede o adultério, dele procede o roubo, dele procede tudo que não presta, ele convence, ele convence, é praticamente impossível, encontrar uma pessoa, que um dia, não tenha sido convencida, pelo coração. É praticamente impossível. Então, se você quer saber, se você tem considerado, ou não, a palavra de Deus, é só você olhar para a sua vida. O seu testemunho, não, não testemunho econômico, não testemunho físico, não testemunho familiar, mas testemunho de caráter, de conduta, testemunho de homem e mulher de Deus. O seu testemunho prova, que ele é o seu Deus. Porque quem olha para você, é o que o Senhor Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem olha para você, quem olha para você, quem ouve as suas palavras, quem vê o seu comportamento, diz assim, você é de Deus, diz, você é de Deus, e vê também que Ele é o seu Deus, ou não? Você tem ido bem, você está indo bem, ou está indo mal? Você tem avançado, crescido espiritualmente, ou você está regredindo, retrocedendo? Veja o que diz, em Jeremias capítulo 7, versículo 23 e 24. Diz assim, mas isto, lhes ordenei dizendo, dai ouvidos a minha voz. Então, a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, que está escrito em Apocalipse 19. A palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, diz, dai ouvidos a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Então, aquela história, a todos são filhos de Deus, a fonte é a mesma, daquele conselho, ouça o teu coração, dá ouvidos ao teu coração, faz o que o teu coração disser, a fonte é a mesma, e a fonte é do diabo, é do inferno. Porque, nem todos são de Deus, e Deus não é o Deus de todos, mas Ele é o Deus daqueles, que dão ouvidos a sua voz. E conforme estamos falando, para essas poucas pessoas, que não são muitas, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Para essas poucas pessoas, você pode ter certeza absoluta, que nada, absolutamente nada, faltará. Nada, nada, faltará. Então, Ele diz, dai ouvidos a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai, em todo o caminho, que eu vos mandar, para que vos vá, bem. Então, quem ouve, vai bem. Quem é de Deus, vai bem. Ainda que tudo esteja mal, do lado de fora, essa pessoa vai bem, do lado de dentro. Agora, você entende, porquê, que com o passar dos anos, porquê, que com o passar do tempo, tem aqueles que desanimam. Tem aqueles que caem. Tem aqueles que olham para trás. Tem aqueles que já não são hoje, já, já, aqueles que já não são hoje, o que foram no passado. E, na realidade, nós não temos que ser o que éramos no passado. Nós temos que ser melhores. O tempo passa, e com as lutas, com as dificuldades, com os problemas, nós vamos tendo experiência. Mas, quantos, que começaram a desanimar, a cair, a olhar para trás, a duvidar, a duvidar. Quantos? Quantos que começaram a murmurar. Mas, porquê? Porquê, estava, a situação do lado de fora não era boa? Do lado de fora estava mal? Não. Não. Porque, eu também tenho lutas. Eu também tenho dificuldades. Existem situações do lado de fora, já houve momentos de situações do lado de fora, que eram difíceis. Mas, ainda estando mal do lado de fora, eu estava bem do lado de dentro. E, não demorou muito tempo, não demorou muito tempo, o que havia do lado de dentro, passou a existir também do lado de fora. Agora, a pessoa, a pessoa, a pessoa está bem do lado de dentro e mal do lado de fora. Então, o que está dentro dela, vai tomar conta do que está fora. Agora, ainda, ainda que ela esteja bem do lado de fora, e mal do lado de dentro, a regra é a mesma. O que está dentro dela, o que está dentro dela, o que está dentro dela, vai tomar conta também do lado de fora. Ela vai estar mal também do lado de fora. Mas, quando a pessoa é de Deus, quando ela é de Deus, e Deus é o Deus dela, então, ela vai bem. Ela tem as lutas, ela tem as dificuldades, ela passa pelos vales da sombra da morte, mas ela não passa sozinha. Então, ela passa bem, 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 ela passa bem. Ela permanece, ela não desanima. Mas, tudo porque, a forma que ela considera a palavra. Só para você ter uma ideia, nós temos aqui, um batistério lindo. Talvez, um dos mais bonitos que eu vi, em 35 anos, pregando a palavra de Deus. Mas, o problema não é a aparência. O problema é como a pessoa considera a palavra. Agora, ontem, junto com o pastor Jorge e a UNP, nós estivemos mais uma vez no presídio. Mais uma vez. E estávamos ali pregando, pregando a palavra. E, aparentemente, a reunião havia terminado. Mas, o espaço lá é muito grande. É muito grande, então, colocamos caixas de som, porque nem todos poderiam tomar sol. Eu fico pensando, o que que eles fizeram para serem proibidos de tomar sol? Mas, na hora de ir embora, uma cena chamou, não apenas a minha atenção, mas até a atenção do fotógrafo. Quando eu fui passar pela última cela, vários homens de joelhos, e eu pedi até para fazer uma igualzinha, e cada um com um copinho assim, ó. Ou seja, um pedaço de garrafa que eles cortaram. Então, imagine uma cela, cheia de homens, digamos aí, oito, dez homens, aonde todos estavam de joelhos, só esperando a gente passar, para pedir, para serem batizados. E, com alegria, nós batizamos, um por um, isso aqui que eles tinham. Eles não tinham esse batistério, mas eles tinham a água, num pedacinho de garrafa. Então, o que faz a diferença? O que faz a diferença, é a maneira, que se considera Jesus. Porque, como eu considero a palavra, eu considero Jesus. Como eu considero o Senhor Jesus, eu considero a palavra. Então, quem dá ouvidos, a palavra, não o coração, não os sentimentos, não a emoção. Essa pessoa passa a ser de Deus. No passado, ela era do diabo. No passado, ela fazia tudo errado. No passado, ela tem até vergonha, de dar o testemunho. E se ela dá, só dá para glorificar a Deus. Porque, no passado, ela era considerada, podemos dizer assim, a pior pecadora, o pior pecador. Mas, até que, em um determinado momento, não ouvindo o coração, mas ouvindo a palavra. Essa pessoa se converteu, se arrependeu. Se entregou. E hoje, ela é de Deus. Então, ainda que hajam problemas do lado de fora, ela vai bem. Ela vai bem. Porque ela se mantém na fé. E ela sabe, que tudo vai dar certo. Aí, continua dizendo. Mas, não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. Mas, andaram, nos seus próprios conselhos. No propósito do seu coração, malvado. Que a palavra diz que é enganoso. Que é perverso. Que a palavra diz que dele procede morte, adultério, mal pensamentos, maus pensamentos, fornicação, furtos, falsos testemunhos. Então, no lugar de dar ouvido a palavra, andaram, nos seus próprios conselhos. No propósito do seu coração, malvado. E andaram para onde? Para trás. E não para adiante. Então, hoje, você pode tomar uma decisão inteligente. Não emotiva. Emotiva, não. Mas, inteligente, sim. Qual a decisão inteligente? De falar para Deus, que você não quer mais dar ouvidos ao coração que, conforme a Bíblia diz, é malvado, é enganoso, é perverso. Por isso, que a única solução é a troca de coração. Porque, o coração velho, o coração de pedra, esse coração não tem cura para ele. Ele tem que ser trocado. Transplante de coração. E quando a pessoa recebe o novo, aí, ela recebe o Espírito Santo. Mas, para que isso aconteça, é necessário que haja uma decisão. Que a pessoa venha dizer, a partir de hoje, eu não quero mais andar apoiado nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Eu não quero fazer o que o meu coração mandar, disser. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu quero colocá-lo no lugar dele. Se ainda é de pedra, eu quero usar a minha inteligência, a minha razão, para colocá-lo nas pedras do altar. E do altar, receber o novo. E com o novo, o Espírito Santo. E se já é novo, ainda assim, eu quero mantê-lo no lugar dele. E o lugar dele é abaixo, ou embaixo, da minha razão, da minha inteligência. Do meu intelecto, do meu espírito, apoiado na Palavra de Deus. Aí, o que vai acontecer? Você será de Deus. E Deus será o seu Deus. Você não vai mal. Você vai bem. Ainda que você esteja tomado de problemas e dificuldades. Porque o nosso termômetro espiritual, não é da maneira que estamos do lado de fora. O nosso termômetro espiritual, é da maneira que estamos do lado de dentro. Aí você vai bem. Independente do que esteja acontecendo ou não, do lado de fora. E você não vai retroceder. Você vai avançar. Porque o Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que é palavra. Ele vai estar dentro de você. Em nome do Senhor Jesus.